Olá, eu sou Carla Batier, apresentadora do NBR Entrevista e eu estou hoje no setor bancário sul porque vamos gravar sobre os 50 anos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao longo de cinco décadas, o FGTS, além de proteger o trabalhador, também tem ajudado o país no desenvolvimento porque esses recursos vão também para o saneamento básico, obras em rodovia, além de moradia popular. Bem, a nossa equipe está ali preparando o set de gravação. Você vê ali o pessoal nos últimos ajustes e o programa completo você vai poder acompanhar na TV NBR na sexta-feira às 18h30. Se não der para ver pela TV, acompanhe pelas nossas redes sociais youtube.com.br é isso aí.